Prazer em estar de novo junto com vocês do oitavo ano, professor Cid Mauro, ensino religioso, assessor da Secretaria de Educação e desta vez a gente traz a aula referente aos diferentes modos de comunicação com o transcendente e seu reflexo nas relações humanas. Evidentemente, seria comunicação com o transcendente e o reflexo nas relações humanas. A gente já sabe o que é transcendente, a gente escolhe esse nome porque cada ser superior de cada religião tem um nome diferente. Se eu disser Deus, o espiritismo, o catolicismo, os protestantes, o cristianismo no modo geral vai entender, mas o budismo já entende de outra maneira, o hinduísmo de outra maneira, o islamismo vai dizer que é Alá, enfim. Então, a gente nesta aula quer estabelecer a coerência que existe quase que obrigatoriamente. Como que alguém pode dizer que tem uma abertura para o transcendente e não tem uma abertura ou desrespeita ou não se relaciona em termos humanos de maneira coerente? Então, eu costumo citar a Bíblia nesse texto, nessa oportunidade, porque a Bíblia diz isso. Quem diz que ama a Deus, a quem nunca viu e não ama o seu semelhante? Então, a Bíblia acha incoerente qualquer relação estável, construtiva com o transcendente, sem o equivalente na relação com o outro. Então, está ali, o que é transcendente na filosofia? Ascender ou ir além no sentido da experiência de um objeto para fora de si mesmo. Na filosofia, o belo é transcendente. A justiça, todos os conceitos filosóficos, eles são transcendentes. Estão para além, dentro de uma visão, além da visão puramente do mundo físico. São um conceito abstrato, evidentemente tem reflexos na prática. E na religião? É um aspecto da natureza e do poder de uma divindade. Ela é transcendental, está para além do mundo físico, que é totalmente independente do universo material, essa divindade. Para além de todas as leis físicas conhecidas. Então, esse slide é para que você recorde que o conceito de transcendente, ele também é filosófico, também é religioso. E como é a comunicação com o transcendente? Depende da concepção da divindade e das diferenças entre as religiões. A gente vai ver, nesta aula, alguns exemplos de comunicação com o transcendente de algumas religiões, porque essa comunicação depende da concepção daquela religião. Da própria concepção de como é o transcendente segundo aquela religião. Há diferentes modelos de comunicação. Por que precisam ser conhecidos e respeitados? Uma das razões dos conflitos entre as religiões é porque as pessoas acham que a sua religião, só ela tem comunicação com o transcendente. Só a maneira dela entender é que é a maneira verdadeira. Gente, as pessoas precisam ser respeitadas. A gente está falando exatamente disso. E a gente precisa entender que há diferenças. E cada pessoa responde pela sua maneira de entender e crer. Então, se você quiser... Há direito ao estranhamento. Eu sou o mais íntimo do meu modo de me relacionar dentro da minha religião, de me comunicar dentro da minha religião com o transcendente. Mas há outros modos. Então, eu preciso conversar para entender. Eu sempre digo nas formações de professores que a religião não é mais importante do que as pessoas. As pessoas são mais importantes do que a religião, do que as religiões. A religião existe para prestar um serviço às pessoas. E não as pessoas existem para prestar um serviço à religião. Então, é importante a gente se aproximar das pessoas, respeitar um modo diferente. Por isso que a gente tem que entender nos diferentes modelos de concepção do transcendente e de relação, de comunicação com o transcendente. Independente do povo, da tribo, da raça, da doutrina de cada religião. Sim, você tem pessoas de etnia negra que são da religião de matriz africana. Mas você também tem pessoas de etnia negra que são de uma religião cristã. Você tem os indígenas, eles são um outro povo, eles têm uma outra concepção. Então, é necessário você respeitar a etnia, o povo, a concepção religiosa, independente da religião à qual aquela pessoa pertença. Conhecer, aceitar, conviver para aprender a acolher e respeitar. Então, é necessário, por isso, que a gente estuda o ensino religioso na escola. Se nós conseguirmos eliminar... Por isso que é importante, ninguém quer que você mude de religião, quer que você entenda as religiões para que a briga, a intolerância religiosa desapareça. E a maneira de conviver nesse tipo de contexto ajude a viver e a eliminar outros tipos de preconceito que existem na sociedade. Não é só o religioso, não. As relações humanas, não há relação com o transcendente sem respeito ao outro. Se há uma religião que não respeita ou alguma prática, e a gente fala isso, há pessoas que nem religião têm e têm a mesma responsabilidade de respeitar o outro. Agora, a gente encontra alguém que é religioso e não respeita, e alguém que não tem religião nenhuma e que respeita. Isso pode acontecer. O modelo de respeito ao outro independe da tradição religiosa. É universal e legítimo. É ético. A religião que atenta contra o outro não é religião. Conhece alguma religião? Cuidado, hein? Às vezes, algumas pessoas acusam determinadas religiões e dizem assim, aquela religião faz o mal. Gente, você pode encontrar religiosos de qualquer religião, não vou nem citar aqui o nome delas, que envergonharam a sua religião por causa de condutas erradas. Mas aí não é religião em si. É a conduta pontual e específica até de líderes ou de alguém que pertence a determinada religião. Então, se alguém defendendo a religião ensina, pratica ou fez o mal, olha, ele não é um representante digno daquela religião e ele está cometendo um erro. Pessoas sem religião precisam ter o mesmo compromisso de respeito que os religiosos. Ok? Vamos ver aqui, ó. Religiões e modos de comunicação. A fé barrai. Fé barrai. Fé barrai, né? Desculpe, pronunciei errado. Fé barrai é uma religião monoteísta. Monoteísta enfatiza três princípios. A unidade de Deus, a unidade de todas as religiões e a união, a unidade de toda a humanidade. É uma ênfase, apenas uma ideia do que é a fé barrai. E aí você tem barra o lá, o profeta. Como é a comunicação com o transcendente dentro dessa concepção? Ele é um profeta que trouxe revelações, transmitiu ensinamentos, modelos de oração, modelos de adoração e essas pessoas se reúnem para alcançar uma evolução espiritual. Ela é uma religião que é dissidente de outra grande religião. Então ela tem um centro interessante, que o centro principal de culto dela é no território judeu, no território de Israel, em Haifa. Então pesquise sobre a fé barrai. É muito interessante a maneira deles entenderem, conceberem, pregam a unidade das religiões, o diálogo entre as religiões. Eles não dizem que a religião deles é melhor e nem dizem que as outras religiões são inferiores. É muito interessante essa concepção. O Santo Daime, você sabia que o Santo Daime começou aqui no Acre? Pois é, surgiu na Amazônia no início do século XX. Ele considera sagrado o chá do Santo Daime, ou no nome peruano, ayahuasca, nome indígena, se não me engano. Não praticando o proselitismo. Interessante isso. As pessoas do Santo Daime não vão, nas outras religiões, dizer que a deles está certa e correta e que as pessoas abandonem então a sua religião para vir para o Daime. Eles não praticam o proselitismo, buscam obter sabedoria por meio do autoconhecimento. Como é que é a comunicação deles com o transcendente? Então, no cerimonial deles, eles cantam hinos que foram recebidos dos mestres do Santo Daime. Eles usam o chá e, no uso do chá, há uma busca de iluminação, de sabedoria. Eles acham que corrigem os seus erros e se aprimoram como seres humanos. Essa é a ideia do Daime, em rápidas palavras, o que ela representa e como é a comunicação dela com o transcendente. Evidentemente que a gente deve pesquisar mais. Aliás, você pode procurar alguém que você conhece, que é do Santo Daime, e fazer entrevistas para conhecer, para ouvir dele melhor. Ele vai falar melhor do que eu, a respeito da sua própria religião. E o Espiritismo? O Espiritismo reúne ciência, filosofia e religião. Visando obter uma compreensão abrangente da realidade. Há uma síntese de uma frase de Allan Kardec, que é o codificador, é o principal líder que escreveu os livros do Espiritismo. A fé inabalável é aquela que encara de frente a razão em qualquer período da humanidade. Então, o Espiritismo é uma religião que não despreza a razão. Aliás, nenhuma delas despreza, mas o Espiritismo enfatiza isso. E eles dizem que podem se comunicar com Espíritos desencarnados. Depois você pergunta a eles como é que é isso. São chamados Espíritos de Luz por meio da mediunidade. É uma comunicação realizada com o auxílio de pessoas que se chamam médiums, que recebem mensagens desses Espíritos de Luz. Então, converse com o Espírita. Procure entender por meio dele como é essa diferença da religião dele para a sua. E o hinduísmo, caracterizado por um extremo pluralismo de cultos. Talvez a Índia seja o país onde mais existam deuses e cultos diferentes. Cultos, deuses, seitas, o caráter pluralista e sincrético. Muitas religiões que se sincretizam, se unem, está arraigado na origem do hinduísmo. Para se unir a Brahma, não é a cerveja não, viu, gente? É o nome do Deus, hindu, principal. Eles praticam vários tipos de yoga, recitam mantras, ajudam pessoas carentes, visitam lugares sagrados e por aí vai. Religiões de matriz africana. A gente deve compreender bem, entrevistar bem pessoas desse ramo para quebrar as estranhezas. Há muita perseguição contra, discriminação contra religiões de matriz africana. Vamos estudar para... O que eu disse aqui? As religiões, as pessoas são mais importantes do que as religiões. Então nós temos que acolher as pessoas e perguntar a elas sobre a religião delas para que as nossas estranhezas sejam diminuídas, sejam anuladas. As pessoas precisam ser acolhidas. Nós estamos falando sobre relacionamento humano. Eles veneram divindades da religião africana. Yorubá é uma religião que vem da África. Os orixás do panteão, da mitologia africana. São representados pela natureza e enviados desde a criação do mundo para ensinar e auxiliar a humanidade. Assim que eles acreditam. Em cada templo são cultuados os orixás com os quais eles se comunicam, certo? Há grupos menores, casas menores, chamadas quarto de santo. É o nome do lugar onde os orixás são cultuados. Ok? E a tradição cristã. Crem que Jesus é o Messias profetizado no Antigo Testamento, que morreu e ressuscitou para restaurar a comunhão do homem com Deus. Essa é a tradição cristã. Cultuam a Deus em igrejas, onde eles cantam, oram, leem a Bíblia, ouvem pregações. Dirigem-se somente a Deus, sempre por intermédio de Jesus. Então são esses os exemplos de religiões e as suas comunicações com o transcendente. Lembrando que é fundamental o respeito ao outro em qualquer tradição religiosa ou da parte de pessoas que não têm religião. Ok? Há os exercícios para você fazer. E para terminar, a gente quer ver com vocês aspectos práticos das relações humanas. Estamos falando tanto de transcendente, né? Quais são esses aspectos? A relação com o transcendente deve ser entendida no contexto da diversidade das relações humanas. Eu não posso achar que a minha relação com o transcendente me obriga a fazer com que todas as pessoas pensam como eu. Há uma diversidade nas pessoas, nas relações humanas. As relações humanas envolvem diferentes pessoas, famílias, grupos, religiões, culturas. Nós temos que conviver com todas elas, todas essas culturas e religiões. A coerência entre a relação com o transcendente e com o outro depende da percepção, do respeito à diversidade religiosa. As pessoas têm o direito de ter uma religião diferente da minha, mesmo que elas estranhem a minha e eu estranhe a delas, nós vamos nos acolher e nos aceitar. É necessário um bom conhecimento de variados aspectos culturais para entender a religiosidade do grupo, do espaço e da tradição religiosa. Eu tenho que ter um conhecimento para isso que existe ensino religioso, para que eu entenda as diferenças religiosas, reafirme a minha, mas aceite essa diversidade. A religião precisa destacar os valores que envolvem uma dada sociedade, principalmente o respeito dos valores éticos. A religião deve destacar os principais valores, inclusive o respeito pelas pessoas, que é o que o valor é ético. A experiência religiosa precisa contribuir positivamente na vida social, motivar comportamentos coletivos, exercer influência no dia a dia. Comportamentos coletivos, as religiões não podem dar vexame, elas têm que contribuir para um comportamento coletivo positivo. E para terminar, as relações humanas dependem de princípios éticos e não de tradições religiosas. As tradições religiosas precisam se subordinar a esses princípios. E quem não é religioso tem as mesmas obrigações éticas, ok? Muito obrigado. Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto